Eu fiz campanha pro lançamento de um mangá nacional aqui, Makai Meio. Mas será que é bom? Será que valeu a pena? Você diga que eu vou falar isso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um pequeno review de Makai Meio de Jason Santos. Um projeto que foi lançado lá no Catarse. Eu fiz um vídeo aqui divulgando, ajudando. Tenho certeza que uma galera daqui do canal ajudou bastante. É muito importante a gente apoiar o mercado nacional. Nossos artistas independentes. Eu fiz um vídeo, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Pedindo ajuda pro lançamento de Born Cartola do Levi Tonin. Dá uma olhada nesse vídeo galera. Porque sem a gente, sem a nossa ajuda. Não somente com dinheiro, mas compartilhando e levando essa notícia. E o nome desses mangás pra outras pessoas. Vai ser muito complicado pra esses autores conseguirem trazer as suas obras à tona. E isso daqui é resultado de um esforço conjunto entre os leitores, entre os amantes da nona arte. Então muito obrigado se você ajudou. Simplesmente assistindo aquele vídeo já foi de grande ajuda. Se você compartilhou o link, muito obrigado. Se você ajudou com dinheiro, muito obrigado também. Sei que o Jason agradece todos vocês do fundo do coração. Já começo dizendo que eu vou sortear esse volume de Makai Mail, tá galera? Eu vou sortear porque, como é uma tiragem que foi meio que limitada. Você ainda consegue comprar provavelmente com o Jason nos eventos que ele estiver lá. Mas eu vou sortear porque eu quero passar esse mangá pra frente. Pra uma próxima pessoa conhecer e ver como a história é interessante. Como é o mundo que o Jason criou. Então pra você participar, vou deixar um link do Instagram do canal. Aqui o canal Mangá Queijo. Aproveita e segue lá se você ainda não segue. Deixar o link aqui na descrição. Você vai clicar nesse link e vai simplesmente digitar naquela foto. Eu apoio o mercado nacional de mangás. Só isso. É muito importante que você comente. Porque o sorteio é feito através do seu comentário. Então é só clicar no link e digitar. Eu apoio o mercado nacional de mangás. Você vai estar concorrendo a esse volume. Que eu vou falar agora pra você se você está curioso pra saber do que se trata. Então Makai Mail galera. É um mangá que conta a história do Makai. Onde aconteceu uma enorme guerra. E os reinos ficaram divididos. Existem monstros nas fronteiras que impedem a passagem das pessoas. E isso dificultou a comunicação nos reinos. Também transformando isso em um caos. Porque sem comunicação a tensão entre os países aumenta muito. Então foi criado o Makai Mail. Que é uma empresa que não tem ligação política nenhuma. Onde eles fazem entrega de informações, pacotes entre os reinos. Nosso personagem principal é o Devi. Um personagem com um passado misterioso. Que terá que fazer uma entrega um tanto quanto misteriosa e perigosa. Isso vai mudar toda a sua vida e quem sabe dos reinos. O traço do Jason é impecável. Muito bom. A colocação das páginas não é nada bagunçado. Nem mesmo poluído. É muito fluida a leitura. É bem simples. Eu adorei os tons de piada. Eu adorei a característica de cada personagem. As suas personalidades. Mas bem interessante. A ambientação do mundo é uma coisa fantástica. Tá galera. Ele conseguiu fazer uma mitologia para esse mundo em one shot só. Ele pode expandir isso de uma forma incrível. Não com os mesmos personagens. Porque ele tem vários reinos onde ele pode tirar personagens. Expandir. Já tô dando até ideia hein Jason. Muito legal. Então vale a pena você ler esse mangá. Você pode entrar em contato com o Jason. Vou deixar aqui. Ele tem um canal no YouTube onde ele dá dicas. Pra você desenhar. Então segue ele lá. Vou deixar todas as mídias dele. Você pode entrar em contato com ele. Ele é um cara muito gente boa. Vai gostar bastante aí de atender. De conversar com você. E você pode adquirir esse volume de Makai Meio lá com ele. Ele tem uma outra obra. Hooligan também que tá competindo ao Troféu HQ Mix. Que eu vou fazer um vídeo. Fazer um vídeo dessa obra também. E vale a pena você dar um confere. O Jason conseguiu utilizar pitadas de humor muito interessantes. Eu gostei bastante. Nada escrachado. Nada forçado. Muito legal. Dá aquela quebrada no tom. Ao mesmo tempo você faz um Battle Shonen bem interessante. A fusão dos personagens é bem legal. Inclusive os seus poderes de desenvolvimento. O ponto que mais me chamou atenção. Foi a ambientação que o Jason criou. O mundo. Os reinos. Dá a margem para se criar. Por exemplo. Uma ambientação em RPG. Quem joga RPG das antigas. Aí época da Dragão Brasil. 3DT. Sabe o que eu tô falando. Que a ambientação de um mundo. É muito importante. Jason. Se você tiver vendo esse vídeo. Meu amigo. Leva isso aí. Por exemplo. Para a Jambô Editora. E tenta transformar isso. Em um cenário de RPG. Porque você criou a ambientação. Muito legal. Para cada país. Para o continente inteiro. Raças. Muito legal. Acho que pode desenvolver isso. De uma forma bem interessante. Até mesmo fora. Das histórias dos mangás. Você pode transformar isso. Realmente em um cenário de RPG. Então o ponto forte é isso. É o desenvolvimento do mundo. Você tem os personagens apresentados. De uma forma interessante. É um one shot. Não tem como falar muita coisa. Para não estragar a experiência. De quem vai ler. As explicações. As explicações são muito bem dadas. Do porquê nascem os monstros. Como é feito o nascimento das crianças. Essas explicações são interessantíssimas. Bem detalhadas. E fazem você ficar pensando. Fala. Pô. Que legal. Eu achei interessante. A forma que ele criou isso. A forma que ele desse direcionamento. Tirando aquele foco um pouquinho. Da batalha. Da entrega. E transformando esse mundo. Em uma coisa bem plausível. De isso acontecer. Criando assim. Uma mitologia. Então confesso que me surpreendi. Bastante com a história do Jason. Eu gostei. Se tiver um próximo lançamento. Eu vou comprar. Com certeza. Já virei fã. Vou um pouquinho mais longe. A pessoa que ganhar. Esse mangá aqui no sorteio. Eu vou pedir para gravar um vídeo. Pode ser curtinho. Falando as suas impressões. Do mangá. E eu vou publicar aqui. Num próximo vídeo. Então. Você ganhador. Agora já era. Agora já mudou a cláusula do contrato. Se você ganhar. Você vai ter que gravar um pequeno vídeo. Me dizendo. O que você achou. Do mundo. Do mangá. De Macaimeio. De Jason Santos. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apoiem nossos artistas brasileiros. Quando for no evento. Vai lá conversar com eles. Bata um papo. Veja o quanto é difícil para eles. O quanto eles ralam. Para conseguir lançar. Uma obra dessa aqui no Brasil. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui!